Tomar Cano, muito boa noite. Explicações para esta partida em que o Futebol Clube Porto não consegue confirmar o favoritismo de ganhar uma equipa da 2ª Liga e que forma surpreendente ao intervalo perdia por 2-0? Sim, é verdade que faltou um bocadinho de intensidade na primeira parte. Não entramos bem no jogo e depois tivemos que ir sempre atrás do resultado. E o que é que acha que faltou ainda mais nessa primeira parte? Não é muito habitual o futebol Clube Porto, até falamos disso recentemente nos jogos da Taça, em que com equipas de escolinhas inferiores consegue normalmente dar uma resposta forte, como foi o caso do Anadia, por exemplo, há pouco tempo. Sim, é verdade que nós sempre temos uma entrada forte, que somos muito intensos nos duelos, talvez faltam um bocadinho desses duelos, intensidade, mais agressividade, pronto, eles estiveram melhor. E depois da segunda parte foi tudo o contrário, nós por cima do jogo, nós melhor, mas não deu para ganhar. Tem a ver com a fase da temporada, que é um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados, até o calendário, a realização do campeonato do mundo, estão seis jogadores da vossa equipa fora, aqui há alguma falta de motivação ou não vejo coisas por aí? Não, não gosto de pôr escusas, não é uma excusa para nós, falhamos, tínhamos que ganhar, não ganhamos, pronto, ainda faltam dois jogos, vamos ganhar.